E hoje, né, Halloween, diversos artistas se fantasiaram e vem comigo aí pra ver as fantasias mais criativas desse ano, que foi aí de arrasar, viu? Então vem comigo pra ver essas fantasias. O Halloween chegou e os artistas do Universo BL mergulharam de cabeça nas fantasias. É, esbanjando aí muita criatividade e estilo de monstros clássicos a personagens de anime e também algumas inspirações góticas, eles entregaram tudo nesta temporada de sustos. E para quem ama aí acompanhar cada detalhe dos artistas e o que tá acontecendo no mundo BL, nada melhor do que conferir aí os looks icônicos dos nossos artistas pra tentar se inspirar, né? Sabe-se lá, se vai rolar aí uma festinha, é só você, né, se inspirar em um desses personagens que os atores acabaram usando, né, vestindo aí os seus personagens. Foram diversos, eu escolhi aí os mais criativos, né, os que foram mais criativos aí. E se você quiser dar uma conferida, é só você entrar no nosso site também pra conferir aí outras fantasias horripilantes deste Halloween. É, foi babado, hein? E se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.